O campo de Libra, localizado na Bacia de Santos, que foi a leilão ontem, deve gerar cerca de um trilhão de reais em rendimentos para o país nos próximos 35 anos. Além de impulsionar a indústria naval, novos empregos também serão criados. Veja na reportagem de Paulo La Salve. O consórcio vencedor do leilão, formado pelas empresas Petrobras, Shell, Total e duas estatais chinesas, vai explorar o campo de Libra nos próximos 35 anos. E esse trabalho vai exigir investimentos. O custo calculado pela Agência Nacional do Petróleo é de pelo menos 100 bilhões de reais. Com esse dinheiro serão construídas 15 plataformas e 60 navios, além de toneladas de aço, tubulações e equipamentos submarinos para extrair o petróleo e o gás natural do pré-sal a 7 mil metros de profundidade no fundo do mar. Esses investimentos, eles vão movimentar toda uma cadeia produtiva em torno do gás e petróleo. Isso vai confirmar que a cadeia de gás e petróleo é o segmento onde nós vamos ter mais investimentos no país ao longo dos próximos anos. Com os novos investimentos no setor, a ANP estima que a indústria naval vai continuar a todo vapor e milhares de empregos serão criados. Isso sem contar os rendimentos com a exploração. Esse valor pode chegar a um trilhão de reais. Nessa conta entram as participações especiais e os royalties, que são valores pagos pelas empresas aos governos para ter o direito à extração do petróleo em terra e no mar, já que essa exploração causa impactos ao meio ambiente. Além dos royalties, o governo vai recolher impostos e ficar com mais de 40% de todo o petróleo extraído do fundo do mar. A ideia do governo é destinar todo esse dinheiro para áreas específicas como determina a lei. O governo recebeu esse óleo, comercializa esse óleo e o recurso decorrente dessa comercialização será depositado no fundo social. Recentemente foi aprovada uma nova lei no Congresso Nacional dizendo que metade desse recurso vai para a educação. A outra metade permanece no fundo social e o rendimento desse fundo social vai ser aplicado em desenvolvimento da educação, da saúde, combate à pobreza, infraestrutura, meio ambiente e outras áreas. Com a conclusão do leilão de Libra, nós daremos um salto extraordinário nas próximas décadas em termos de recurso novo para a educação, que é a vinculação de 75% das receitas dos royalties e 50% do fundo social que irão para a educação brasileira. Será um ganho importante, crescente a cada ano e é muito bom que a gente tenha a transformação de uma riqueza natural que está lá no fundo do mar, numa riqueza humana, no atendimento à vida, cuidar das pessoas, isso ajuda também o Brasil a ser mais rico e mais desenvolvido. Para a presidenta Dilma Rousseff, a exploração do campo de Libra vai trazer mais desenvolvimento para o país. O governo está satisfeito com o resultado do leilão, acha o consórcio sólido, está satisfeito com o que lhe cabe da receita, está satisfeito com a destinação desta riqueza, dessa alquimia que nós conseguimos, porque nós transformamos e vamos transformar petróleo em educação, petróleo em saúde. Nós vamos transformar petróleo em desenvolvimento da indústria naval, da indústria de fornecedores, dos prestadores de serviços, toda aquela indústria que gira em torno da exploração de um campo.